O que não dá é aceitar só por quem dizem que não é que amar Ouça, Deus não vê como o homem vê, Deus não ama como o homem ama Ele o roubou antes do mundo fazer, Ele o escondeu antes de você nascer Hoje Ele lhe dá tudo pra recomeçar, hoje Ele quer lhe mostrar Que esse gigante que se levantou, você pode derrubar se você tentar É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar Meio e meia da dor, você tem que adorar, pois é desse jeito que o escolhido pode adorar Não desiste de tentar, se tiver que perder, perca a atenção Se tiver que saber, você adorando, só não parar Enquanto você tenta ver o jadeiro, tem tesouro, fica a olhar Deus não vê como o homem vê, Deus não ama como o homem ama Ele o amor antes do mundo fazer, Ele o escolheu antes de você nascer Hoje Ele lhe dá tudo pra recomeçar, hoje Ele quer lhe mostrar Que esse gigante que se levantou, você pode derrubar se você tentar É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar Hoje ele meia da dor, você tem que adorar, pois é desse jeito que o escolhido pode adorar Não desiste de tentar, se tiver que perder, perca a atenção Se tivesse com medo, você adorando, só não parar Hoje ele meia da dor, você tem que adorar, pois é desse jeito que o escolhido pode adorar Hoje ele meia da dor, você tem que adorar, pois é desse jeito que o escolhido pode adorar Hoje ele meia da dor, você tem que adorar, pois é desse jeito que o escolhido pode adorar Hoje ele meia da dor, você tem que adorar, pois é desse jeito que o escolhido pode adorar